O que é alumínio? Fala amantes da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar o que é esse metal aqui, o alumínio. Leve, durável e funcional. Essas são as qualidades que fazem do alumínio um dos principais materiais de engenharia do nosso tempo. Podemos encontrar o alumínio nos automóveis que dirigimos, nos trens e aviões que nos levam por longas distâncias, nos celulares e computadores que usamos diariamente, nas prateleiras de nossas geladeiras e até nos modernos design de interior. Só que é engraçado pensar que há uns 200 anos atrás, muito pouco se sabia sobre esse metal. O alumínio é um metal branco prateado e é o décimo terceiro elemento da tabela periódica. Um fato surpreendente sobre o alumínio é que ele é o metal mais difundido na Terra, representando mais de 8% da massa do núcleo da Terra. E também é o terceiro elemento químico mais comum em nosso planeta, depois do oxigênio e do silício. Ao mesmo tempo, por se ligar facilmente a outros elementos, o alumínio puro não é encontrado na natureza. Essa é a razão pela qual as pessoas aprenderam sobre o alumínio há relativamente pouco tempo. Formalmente, o alumínio foi produzido pela primeira vez em 1824 e as pessoas levaram mais 50 anos para aprender a produzi-lo em escala industrial. Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe, que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada do currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acesse o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere esses cursos que a gente recomenda. Então, fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora, bora voltar para o vídeo. A forma mais comum de alumínio encontrada na natureza são os sulfatos de alumínio. Os sulfatos são sais inorgânicos derivados do ácido sulfúrico, que possuem o ânion sulfato, ligado a um ou mais elementos metálicos, formando compostos iônicos. Esses elementos metálicos podem ser a base de um metal alcalino, como lítio, sódio, potássio, rubídeo ou césio, ou a base de um metal do terceiro grupo da tabela periódica, como o alumínio. Os sulfatos de alumínio são usados hoje para limpar a água, para cozinhar, na medicina, na cosmética, na indústria química e em outros setores. A propósito, o alumínio recebeu o nome de sulfatos de alumínio, que em latim eram chamados de alumen. Pedras preciosas como rubi, safira, água marinha e esmeralda também são minerais de alumínio. Os dois primeiros são óxidos de alumínio, em forma de cristal. Ele é naturalmente transparente e, em termos de resistência, perde apenas para os diamantes. A safira é usada em vidros a provas de bala, janelas de aviões e até telas de smartphones resistentes a arranhões. Hoje, conhecemos cerca de 300 compostos de alumínio e minerais que contêm alumínio, desde o fel de espato, que é uma fonte mineral importante na Terra, até o rubi, a safira e a esmeralda, que são muito menos comuns. Mas, independentemente de quão comum o alumínio possa ser, ele poderia ter permanecido oculto para sempre, se não fosse pela eletricidade. A descoberta do alumínio tornou-se possível quando os cientistas conseguiram usar a eletricidade para decompor os compostos químicos e seus elementos. No século XIX, o físico dinamarquês Christian Orsted utilizou a eletrólise para obter alumínio. A eletrólise, ou redução eletrolítica, é o processo usado para produzir alumínio, ou melhor, decompor o alumínio em sua reação. Outro mineral usado bastante comum é a bauxita. A bauxita é um mineral argiloso que possui várias modificações de hidróxido de alumínio, misturado com ferro, silício, titânio, enxofre, galho, cromo, óxidos de vanádio, bem como carbonatos de cálcio, ferro e magnésio sulfúrio. Em outras palavras, a bauxita típica contém quase metade da tabela periódica. A propósito, por causa da textura da bauxita, cerca de 100 anos atrás, o alumínio era frequentemente referido poeticamente como prata obtida da argila. Em média, são necessários 4 a 5 toneladas de bauxita para produzir 1 tonelada de alumínio. As bauxitas foram descobertas em 1821 pelo geólogo Pierre Berthier, no sul da França. Cerca de 90% da oferta global de bauxita é encontrada em áreas tropicais e subtropicais, como Guiné, Austrália, Vietnã, Brasil, Índia e Jamaica. Na primeira etapa da produção de alumínio, a bauxita é transformada em alumina, ou óxido de alumínio. A alumina se parece com um pó branco, e é então processada em alumínio, em fundições de alumínio, usando redução eletrolítica. A produção de alumínio requer enormes quantidades de eletricidade, cerca de 15 megawatt hora por tonelada de produção. Isso é aproximadamente o quanto um bloco de 100 apartamentos consome em um mês. Portanto, o melhor local para uma fundição de alumínio é próximo a uma fonte de energia poderosa, de preferência, renovável. As usinas hidrelétricas são a melhor opção, pois são as fontes de energia verde mais poderosas disponíveis atualmente. Mas por que o alumínio é tão utilizado? O alumínio oferece uma rara combinação de propriedades valiosas. É um dos metais mais leves do mundo, sendo quase 3 vezes mais leve que o ferro, mas também é muito forte, extremamente flexível e resistente à corrosão. Isso porque sua superfície é sempre coberta por uma camada extremamente fina, e no entanto, muito forte de uma película de óxido. O alumínio não magnetiza, mas ele é um ótimo condutor de eletricidade, e pode formar ligas com praticamente todos os outros metais. O alumínio pode ser facilmente processado, usando pressão, tanto quando está quente, quanto quando está frio. E o interessante é que ele não pega fogo, não precisa de tinta especial para sua proteção, e ao contrário dos plásticos, ele não é tóxico. E sobre sua flexibilidade, folhas de apenas 4 microns de espessura podem ser feitas com ele, bem como fios extremamente finos. As folhas extra finas que podem ser feitas de alumínio, são 3 vezes mais finas do que um fio de cabelo humano. Além disso, o alumínio é mais econômico do que outros materiais e metais. Como o alumínio forma facilmente compostos com outros elementos químicos, uma grande variedade de ligas de alumínio foi desenvolvida. Mesmo uma quantidade muito pequena de aditivos pode alterar drasticamente as propriedades do metal, possibilitando seu uso em novas áreas. Por exemplo, na vida cotidiana, você pode encontrar alumínio misturado com silício e magnésio, literalmente, na estrada. As famosas rodas de liga leve nos carros são feitas de uma liga de alumínio. Mas não só nas rodas, como também nos motores, chassis e outras peças dos automóveis modernos. Quanto à liga de zinco e alumínio, é provável que você esteja segurando agora, pois essa liga é amplamente utilizada na produção de telefones celulares e tablets. Enquanto isso, os cientistas continuam desenvolvendo novas ligas de alumínio. As indústrias modernas de construção, automotiva, aviação, energia, alimentícia e outras seriam impossíveis sem o alumínio. Além disso, o alumínio tornou-se um símbolo de progresso, pois todos os dispositivos e veículos de ponta são feitos de alumínio. Seu ponto de fusão é de cerca de 660 graus Celsius, ou seja, ele derrete e se torna líquido a essa temperatura. Por ter uma temperatura de fusão relativamente baixa, muita gente costuma aproveitar para criar pequenas fundições de alumínio em casa, para fundir o alumínio em outras peças. Eu mesmo já criei um forno de alumínio em casa, para derreter latinhas. E se você quiser que a gente crie e mostre como fazer uma mini fundição de alumínio, deixe aqui nos comentários. O International Aluminium Institute, ou IAI, estima que existem hoje, atualmente, 400 milhões de toneladas de alumínio sendo usadas em infraestrutura, transporte e em aplicações domésticas no mundo. Parece que a mistura de qualidades enumeradas já seria o suficiente para tornar o alumínio a primeira escolha na indústria. No entanto, há outra propriedade igualmente significativa. O alumínio pode ser reutilizado continuamente. Assim como eu já disse que muita gente acaba criando fundições de alumínio em casa, isso mostra que tanto o alumínio quanto suas ligas podem ser derretidos e reutilizados, sem prejuízo de suas propriedades mecânicas. Os cientistas estimam que 1 kg de latas de alumínio recicladas podem economizar até 8 kg de vauxita, 4 kg de vários fluoretos e até 15 kWh de eletricidade. Ou seja, aquela latinha de alguma bebida que você tomou que é feita de alumínio poderá se tornar outra latinha ou qualquer outra liga de alumínio sem perder suas propriedades. Cerca de 75% do alumínio produzido na época em que a indústria do alumínio existia ainda está em uso hoje. E você, gostou de saber sobre essas curiosidades do alumínio? Tem algum objeto aí que tem alumínio perto de você? Se interessou em criar uma fundição de alumínio para produzir peças aí na sua casa? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. Então clique em um deles e siga em nosso canal. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.